Você sofreu algumas dificuldades e você já não é uma pessoa muito aberta para se comunicar, resultado, você hoje só tem colega, e aí, beleza, não calou, hein? Nenhum assunto mais profundo que o calor e do que as dívidas do cruzeiro, só isso. Você não aprofunda mais, por quê? Porque, ai meu Deus do céu, eu vou permitir alguém entrar na minha história de não, não. Você tem que ser uma pessoa aberta, quem sabe está te faltando isso, quem sabe não está te faltando, coisa boba, comer mais fruta, dormir mais, tomar água. Gente, ninguém aqui dentro toma água igual eu, eu sou um camelo. Sabe o que descobriu recentemente? Olha, é um trem novo, mas velho. A Universidade de Stanford falou que quem bebe muita água é mais feliz. Tipo, parece que a água raleia a raiva. Você quer ficar nervoso, mas a água te deixa... É meio que uma droga celestial assim do bem. Fala para quem está do lado, toma mais água, caramba, está no calor. Quem sabe está faltando em você, sabe o quê? Ir dormir sem responder algumas mensagens de WhatsApp. Não tente dar conta. Fala assim, eu não vou responder. Eu não vou responder! Ai, que vontade de responder. Sabe o que eu vou fazer? Nada. Vou jogar dominó com meu sobrinho. Senta aqui. Joga dominó. Rir. Celebrar. E assistir o partido de futebol. Caminhar na lagol. Fazer amigo. Assistir o filme. Fala o nome do filme que saiu agora recente aí. Qualquer um. Flor de quem? O que que é? Adriano, por favor. Comanda esse rapaz aí pra mim. Vamos assistir o filme. Fazer pipoca. Gente, pipoca é barato. Você faz pipoca e convida. Porque pipoca é aquela coisa. Você come, 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 come. E sai com mais fome. E não gasta. Ai você chama alguém na sua casa assim. Amanhã é churrasco e pipoca. Ai põe ela no espeto. Se tiver umas asinhas, você traz. Trazer mais equilíbrio. Muitas vezes nós estamos focados demais. Muito focados. Na China eu lia que na última eleição, na última Olimpíada, tinha um menino. Um menino que o governo, você sabe que na China, governo comunista, eles treinam os atletas desde muito criança. E o menino foi treinado pra correr os 100 metros rasos. Só que ele tava já há 9 anos, ele só via a família uma vez por ano. E a vida do menino era acordar 4 horas da manhã, correr, 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 treinar. Ia dormir. Ai, ele só sabia correr, 100 metros. Resultado, ele ganhou os 100 metros na última eleição. Não, eu tô com a eleição na cabeça. Na última coisa. Ele ganhou. Mas na hora que ele foi dar entrevista, ninguém ensinou ele a falar. Resultado. Ele foi dar entrevista e começou a chorar. O que que adianta você correr 100 metros e ganhar de todo mundo e não saber falar assim? Então, gente. Sou top, hein? Não sabe falar. Tá faltando equilíbrio. Quer ver uma outra coisa que às vezes tá faltando em nós? Lê. Lê coisas boas. Lê livro. Se informar. Buscar novas fontes de informação e não aceita. Tem gente que elegeu dois pregadores como Deus. Ele só ouve aqueles dois pregadores ali. Ele ouve aqueles dois pregadores e fica ali ouvindo, 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 ouvindo. Só ouve os dois. Depois, diversifica um dia. Um dia fala assim. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui se existe vida fora Timothy Keller. Põe o pregador. Às vezes você tá faltando. Às vezes você tá muito sonolento, muito caído, muito prostrado. E tá precisando de uma coisa pra agitar. Ouviu um Sila Malafaia pregar? Falar nisso é aniversário do pastor Silas hoje. Um parabéns pro pastor Silas aí, que é uma pessoa que eu admiro muito. Fazendo hoje, 61 anos de idade. Às vezes você tá precisando de introduzir um elemento novo no ecossistema da sua vida tediosa. Trazer alguma coisa legal. Colocar um amigo desses que grita. Amigo alegre. Amigo gente pra cima. Pra compensar. O fato de você ter nascido na família Adams. Você é amortiça. Você levanta de manhã. Aí você tem que ficar amigo da Sarah. Que é pura alegria. Essa menina ri demais. E brinca com você e te joga pra cima. Né Zarite? É ou não é? Você é o que dela? Você é amiga dela? Ela é perturbada, não é? Mas é a perturbação boa. Fala pra quem tá do lado. Às vezes tá te faltando uma perturbação boa, hein? Traz um elemento novo. Um equilíbrio novo. Como? O que que o desequilíbrio faz, gente? Olha pra cá. Três coisas que ele traz. Projetos que começam e não terminam. Projetos que começam e não terminam. A pessoa começa... Ele não tem propósito. Então ele começa um monte de coisa empolgado e não termina nada. Segunda coisa que o desequilíbrio faz. Sentimento de competição e frustração. Porque você se vê competindo com as pessoas e aí você fica frustrado porque parece que todo mundo tem um desempenho melhor que o seu. Terceiro, produz queda. Se você fica tonto, o que que isso faz? Fica aí. Sabe o que que Deus não quer a gente desequilibrado? Tem uma imagem aí? Tem uma outra imagem aí, não tem? Pra mim isso aqui é equilíbrio, ó. Isso aqui pra mim é desequilíbrio. A vida da maioria de nós é andar em cima de um cabo de aço. É andar no... É isso aqui, ó. A vida da maioria da gente hoje é assim, ó. A gente vai... Aí... Ai, meu Deus do céu. Você tem paz andando numa murrinha dessa? Será que Deus te quer viver na beirada? Volta pra outra imagem. Olha, olha, olha isso aqui. A preocupação. Quem já viu aqueles memes legais? Que tem um cara e tem uma menina. Aí a menina tá assim, será que ele tá pensando em mim? E o cara tá assim, será que pinguim tem pescoço? É doido ou não é? É tipo isso, ó. Essa imagem aqui tá dizendo, sabe o quê? Como eu vou enganar minha mãe pra eu não comer alface hoje? Eu quero comer carne. Deus te quer relaxado, despreocupado. Despreocupado. Isso aqui não é abismo, ó. Isso aqui é de boa. Não. Ai. Fala pra quem tá do lado. Chega de corda bamba. Chega. Chega de queda. Gente, por que que a gente vive quedas? Olha pra cá. A queda é precedida por um desequilíbrio. Qualquer queda. Queda financeira, queda emocional. Qualquer queda teve um desequilíbrio antes. Nem sempre nossa culpa. Mas que teve algum desequilíbrio, teve. Que foi introduzido algum elemento que não deveria pra pôr a gente doido. Entrou alguma coisa. Aí agora, o quê? Como se reequilibrar? Com o poder do Espírito Santo. Quero ler com você, Mateus 22. Vai lá. Mateus 22, verso 34. Quem não conhecia esse texto aqui, seja bem-vindo à igreja, seja bem-vindo a Jesus, a qualquer coisa. Mateus 22, 34, que diz assim. Ao ouvir dizer que Jesus havia deixado o Saduceu sem resposta, os Saduceus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com a pergunta, mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor a teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele. Ame seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Olha pra cá. Uma cadeira pode ter mil pés, gente. Quem que gostaria de uma cadeira com cem pés? Você pode pular em cima dela. É bom, não é? Mas pra alguma coisa se sustentar. Não precisa ser pelo menos um tripé? Esse texto apresenta um tripé pra gente se reequilibrar. Primeira coisa que está apresentando aqui. Amor próprio. A gente precisa voltar a se curtir e a se amar. Porque a Bíblia diz, ame o seu próximo como? Você se ama. Nós precisamos voltar a nos admirar e a nos amar e a ver a nobreza e a grandeza de Deus em nós. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você não é um caos, não é um erro. Você é um espermatozoide que venceu os outros. Você já saiu da barriga da sua mãe falando, chupa aí todo mundo. Você venceu. Você está aqui. Você é único. Não há uma digital no mundo igual a outra. Imagina Deus. Ele teve que pensar em você. Então, alguns conselhos pra você. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Gente, nos últimos 20 dias, eu devo ter ido uns... Uns 12 médicos. Sabe por que tem alguma coisa maravilhosa nisso? Porque o homem brasileiro não vai médico. Sabe por que o homem brasileiro não vai médico? Ele só vai médico quando os órgãos estão caindo. Aí ele pega o olho. Olha, oftalmologista. Vim aqui. Eu acho que eu estou com gangrena no olho aqui. Estou lembrando de um amigo. Um amigo... De um amigo meu. Que ele... Ele e a mulher foram no médico pra ver o resultado dos exames. O médico olhou pra mulher e falou assim... Eu não vou conversar com o senhor porque o senhor já morreu. Sim, minha senhora. A senhora é viúva de um marido de um... Viúva de um defunto vivo. Falou assim. Olha, a coisa mais simples que eu achei aqui no exame do senhor foi diabetes da pior. Mas eu não vou preocupar com a diabetes. Tem coisa muito séria aqui pra gente olhar. E o homem, ele falou assim... Eu não admito pela medicina que você não vai infartar aqui na minha frente. Mulher é assim, ó. Ela acha que vai ter alguma coisa. Semana que vem, ela marca o médico. Ela vai. Curte da sua saúde. Outra coisa. Se divirta. Se divirta. Os meninos que trabalham comigo sabem. Todo dia. Tem um vídeo que eu acho muito engraçado. Todo dia. Hoje. Na hora que eles me pegaram no aeroporto. Eu liguei o vídeo. Já assisti ali 150 vezes. É 30 segundos. É um cara zoando outro. A gente rachou de rir. Racha de rir. O que te diverte? Faça de forma intencional. Por exemplo. Eu não gosto de comédia romântica. Então eu assisto o que? Só comédia. Porque comédia romântica é mentira. Não existe comédia romântica. Ou é romântica ou é comédia. Não é comédia romântica. O cara trata a menina de um jeito que você fala. Gente. É mentira. Quando eu assisti Dom Juan de Marco com a Pathy. Ela ficava assim. Viu? É desse jeito aí. É desse jeito aí. Eu peguei ódio de comédia romântica. Um filme que eu gosto. Nacho Libre com Jack Black. Quem já assistiu? Nosso Deus do céu. Ah não. Anota aí. Você vem no culto hoje só para ouvir essa palavra aqui. Você vai assistir esse filme. Eu já assisti ele umas dez vezes. Eu morro de rir. Quem já assistiu? Deixa eu voltar para o mundo real. Porque vocês são da internet. Eu que sou da TV. Quem já assistiu aqui? Debbie Lloyd. O primeiro. Quem faz a língua. A língua presa. Se aquilo não te curar. O que vai te curar? Uma pregação? Não. Eu não tenho sermão para te dar. Melhor do que o corte do cabelo do Jim Carrey torto. Nós estamos precisando de divertir. Não faça coisas que te empurrecem. Eu não gosto de toque de celular alto. Resultado. Eu mutei meu celular. Em 1998. Era um Nokia. Tamanho desse púlpito. Acabou. Nunca mais. Pode pôr versículo. Pode pôr música gospel. Pode pôr hino. Eu lembro de um toque. Jesus, a alegria dos homens. Eu falei. Não é a alegria dos homens. Tira. Eu não gosto. Eu não gosto. Porque quando eu ouço o barulho do celular. Eu falo assim. Ai. Ai. É uma dificuldade. É um problema. Eu já tenho assim. O que eu fiz? Mutei. Para de fazer coisa que te aborrece. O que você gosta de fazer? Joga o ó. Joga o ó. Você nem sabe. Eu estou. Gente. Meu Deus. Me ajuda. Curta-se. Admire-se. Ame-se. Batalhe pelos seus sonhos. Trabalhe. Estude. O que você quer estudar? Ontem eu orei com um jovem. Passou. Estou na dúvida entre medicina. E um outro curso. Eu falei. Faz outro curso. Pode fazer outro curso. Orei com ele. Falei. Medicina só começa. Não acaba. Nunca mais. Né. E. Brincadeira. Eu falei com ele. Siga o seu sonho. Orei com ele. Para Deus dar a ele direção. O que você quer estudar? O que você quer trabalhar? Você pode estar em um emprego hoje. Que você não gosta. Mas começa a pedir a Deus. Para abrir uma porta de uma coisa melhor. Onde você não se estressa. Onde você fica mais tranquilo. Eu cheguei uma vez no lugar. Tinha uma menina tão brava. Atendendo as pessoas. Antes de eu falar. Eu falei assim. Min. Amigo. E o. Ó moça. Deixa eu te falar. Não fica triste. Não trabalha com gente. Não. Você não nasceu para isso. Ah. Galinha. Porco. Internet. Fica lá. Não. Essas pessoas me põem doida. Eu falei. Eu estou vendo. Mas eu. Amigo. Amigos. Para sempre. Ok. Segunda parte. Segundo tripé que está ali. É o amor ao próximo. Eu acho que eu vou dizer uma frase aqui. Até meio errada. Mas. Acho que os momentos de maior satisfação minha. Como ser humano. Foi quando eu consegui mudar a vida de alguém. As coisas mais bacanas que eu acho que eu já fiz na vida. Foram viagens para ajudar pessoas. Foram vezes que eu me empenhei para cuidar de alguém. O sentimento de nobreza. E de relevância. É inexplicável. Quando você deita a noite para dormir. Eu nunca vou esquecer quando eu fui ao Haiti. Primeira vez. Logo depois do terremoto. Levei um monte de gente comigo. Gente. Eu fiquei sete dias sem tomar banho. Porque não tinha água. Nós dormimos no chão. No aberto. Tinha só uma lona por cima. O barulho de rato do nosso lado. A noite inteira. Pei, 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 pei. Ratinho passando. Tudo caído. Tudo caído. A gente foi dando tudo que tinha. Levamos 3 mil quilos de alimento. Por fim na hora de ir embora do aeroporto. Nós começamos a tirar o que tinha no corpo. E nós demos para as pessoas. E a gente é que foi transformado. Não foram eles. O dia que você colocar o seu foco. Em amar o próximo. Em descobrir a necessidade do próximo. e cuidar dele, você vai achar algo extraordinário, essa semana eu fiz um desabafo no story, falei gente, por favor, quando você for pedir alguma, porque todo mundo hoje tem um projeto que foi Deus que deu, todo mundo tem um projeto que foi Deus que deu, aí a pessoa te chama com esse projeto, já indignada, porque as pessoas não estão ajudando, e falando para você que esse projeto é de Deus, e aí de você, se você não fizer o que ele está pedindo para fazer, você tem que postar, você tem que anunciar, a pessoa já te chama assim, eu estou falando que esses dias, todo dia eu tenho pessoas que me chamam assim, mas a pessoa falou assim, Lucinho, estou te mandando um negócio aí que é de Deus, posta para mim, por favor, eu estou precisando que você me ajude, eu falei assim, oi, tudo bem, cá, 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 palminha, eu existo, você sabe se eu estou em um hospital internado, você sabe se eu estou desenganado, você sabe o que está acontecendo comigo, as pessoas hoje, o foco é o meu projeto, o meu avanço, os meus likes, a minha história dá certo, e as outras pessoas são degraus que vão me ajudar a subir, não, vou te dar um desafio, gente, você quer ser feliz, começa a chegar para as pessoas e falar assim, tudo bem, como é que você está? Não, não, eu estou falando sério, como é que você está? Ai gente, é muito louco, você começa a mudar a vida de outras pessoas, começa a mudar a vida das pessoas, faça o que então? Perdoe, quem sabe tem alguém para você perdoar, se você perdoar, todo desequilíbrio em você já vai começar a resolver, sabe como é que você perdoa alguém? Mil vezes, eu descobri que um perdão só não adianta, você tem que virar para Deus hoje e falar, Senhor, eu perdoo fulano e tal, 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 no outro dia, Senhor, eu entrego para o Senhor novamente a vida de fulano, aí sua oração começa a mudar, porque quando você começa a orar por alguém, não muda a pessoa, muda você, aí você começa a falar assim, Deus, eu quero que o Senhor prospere essa pessoa, o dia que você começar a orar, Deus abençoe e prospera, pai, eu quero ver essa pessoa vencer, é porque o azedo do seu coração foi esvaziando, foi esvaziando, foi esvaziando, se tiver que fazer mil entregas, faça, mas não viva uma desonra por alguém, porque essa pessoa tem uma desonra por você, eu me lembro de uma pessoa que não gosta de mim até hoje, e eu curti todas as fotos dessa pessoa, um dia essa pessoa me mandou um recado assim, por que você fica curtindo minhas fotos, se eu não gosto de você, eu falo mal de você, eu falei, porque eu não vou viver baseado na sua desonra por mim, eu te admiro e eu gosto do que você faz e você pode falar de mim, o que você quiser, sabe qual é o resultado? Essa pessoa hoje gosta de mim, me curte, comenta, dá print, me manda coisa no privado, às vezes eu acho que é mentira, que a pessoa foi muito agressiva comigo, mas eu estou falando agressiva mesmo, de me chamar de todos os nomes, mas eu fui vencendo ela, eu não vou brigar, eu não vou perder minha alegria porque alguém não tem alegria comigo, o que mais a gente pode fazer.